Música Algumas cidades da Europa também estão curtindo o carnaval. Em Paris teve gente fantasiada, carros alegóricos e até samba nas ruas. Música O tema desta que foi a 20ª edição do carnaval de rua da cidade foi frutas e verduras. O frio do inverno parisiense não impediu que uma multidão caísse na folia. É legal, tem os carros alegóricos, escolas de dança, música. Isso traz vida, é divertido. Na Alemanha, na cidade de Mainz, a festa teve tons políticos. Carros alegóricos faziam sátira a líderes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retratado como um elefante em uma loja de porcelana. Já o presidente turco, Recep Erdogan, foi representado dirigindo um cortador de grama e passando por cima de flores com inscrições como liberdade de imprensa, liberdade de expressão e democracia. A crítica ao Brexit não ficou de fora. O carro alegórico mostra um bote salva-vidas afundando depois de se separar de um navio representando a União Europeia. Acho ótimo que esses temas sejam representados e que sejam tratados com humor, para que as pessoas reflitam. Na Itália, o tradicional carnaval da pequena cidade de Iveia, que fica perto de Turim, costuma ser bem diferente. Milhares de pessoas se reuniram neste domingo para participar da Batalha de Laranjas. A festa reconstitui um fato real que ocorreu no século XII, quando houve uma insurreição contra um rei. O que um dia foi revolta, hoje é pura diversão no carnaval.